Equipe paulista aqui pelo lado direito Nove, nove minutos nos separam do final do jogo Palmeiras tem três, a equipe do Atlético Beneditense zero Palmeiras tem três faltas cumulativas e a equipe do Atlético duas Falta para o Palmeiras Bola movimentada em recuo ali pela metade da quadra Daniel para longe do gol do Kunze JMV TV com você fala Pilo Esse Daniel ele tem orientação aqui, eu estou ouvindo do Valmir De chutar gol, abriu ele é para bater Ele deve ser um jogador de chute forte E a torcida do Palmeiras agora acorda no ginásio Está bonito, está bonito Até porque na Pilo a gente percebe que o Palmeiras fez uma opção E arriscar pouco no segundo tempo Está certo né, é por aí Goleiro Linha, é o Rafinha lá pela direita perdeu uma bola Não sei, eu acho que goleiro Linha não pode se dar o luxo de driblar né, por mais habilidade que seja Se ele tem um bom passe ele entra como goleiro Linha Mas ele não pode arriscar Porque um vacilo dele pode ser o gol do adversário né Ele entra para isso, para passes, para dar velocidade e a bola Porque se perder toma o gol, tem que dar velocidade e a bola Ô Vidal, você sabe que a torcida do Palmeiras está cantando, você está ouvindo ou não? Não, não Ô cachorrões, pode esperar, a tua hora vai chegar Já estão criando uma rivalidade aqui com a torcida do outro lado Biro, bola para o Marquinhos, Marquinhos entregou para o Neto O Neto tentou para o Biro Ele foi no carrinho para tentar pegar, não alcançou Pegou a trave, tirou inclusive o gol ali do lugar Mas não alcançou a bola Aproveitando o jogo da voz, Pilo, olha aqui Pilo Adriana Pereira de abrir os barros Não esquece de entrevistar meu filho André no final Senão vai dar um xilique, diz ela É, no outro jogo já falamos com ele, vamos ver se vai dar, né? Tem Favão, tem André, vamos lá, o internauta que manda É, aqui o Tico de Blumenau também, é, torcedor do Palmeiras, mandando a sua mensagem Marino, Marino entregou, errada pela vantagem, o Neto metou pelo meio Para o Biro tentar, levando as pernas, vantagem para o Neto, meteu para o gol Mas não bugou o êxito, porque ali estava o Marino e o goleiro E se safou, já está feita a equipe do Atlético Torcida do Cachorrões, levanta e dá o troco Prefeitura Municipal de Indaial, Fundação Municipal de Esportes também aqui de Indaial Lojas Art, Farmácia Jader, aqui você é especial Grupo Unia Selv, do Caça Material escolar completa para você Imobiliária Mapa, Indamac, máquinas e equipamentos Máquinas e ferramentas Pilo Tanto do Palmeiras, técnico do Palmeiras Aí o que acontece? Fica balançando A bola entrou aqui, esse homem desmancha, vem e você volta Aí o técnico do Almir E o Eric dando a maior bronca Maior bronca na equipe Empolgados Empolgados O Adrinei César Colombo de Seara Manda aqui os parabéns pela transmissão Diz que está todo mundo em Seara acompanhando o jogo E manda um abraço para o Ayrton Ele que é torcedor do Rancho Paquer Atenção, olha o Fabão Metendo uma bola pelo lado direito para o Deivão Voltando para o Marino Rafinha Rafinha ainda ali pelo círculo de quadra Goleiro, linha, meteu a bola para o Mário Júnior Driblou, arrumou, ajeitou, voltou a bola para o Rafinha Aí o Rafinha chutou em cima do Neto e quase a bola se encaminhou para dentro do gol Vai para a movimentação da bola goleiro Conze da equipe do Atlético de Benedito Novo E agora a torcida dos cachovões responde, né Pilo? Tricampeão eles cantam para a torcida do Palmeiras Está aí uma boa briga entre as torcidas Na paz O Felipe Benvenuti pergunta aqui se o Palmeiras Desse ano é melhor do que 2010 O time agora está jogando bem hoje Mas vamos esperar um pouquinho mais Tem tempo ainda Ô Vidal Agora Particularmente concordo, hein Concordo Que esse time aqui Pelo menos mais vontade está mostrando É, mas foram os terceiros colocados Quando vieram outra vez, né Pilo? Então Um pouquinho de paciência também Mas acredito que o Deivão dominando na área Sai na marcação o atleta do Palmeiras O camisa número 9 O André Bola pela linha lateral Lateral cumprido pela equipe do Atlético Com a bola chegando no goleiro linha Trabalhou o Mário Júnior Uma bola pelo meio Chegou lá para o Marino Marino tentou o drible Perdeu, olha aí, ó Essa coisa do goleiro linha Tem que ser muito bem ensaiada É o passe É a tentativa de abertura do time adversário Para chutar para o gol Tem que ser com muita segurança Dribble e chutes a esmo Invalidam a presença do goleiro linha, né Vidal? É, e dentro do que o Silvano Bassanelli de Benedito Coloca aqui que está na hora de mexer na equipe Estou achando o Xerxa mexendo muito pouco no time dele Ele apostou aí num quarteto Praticamente não mexe na equipe E o Palmeiras também O Fabão No meio do caminho O Eric conseguiu bater na bola E ela foi para esse campeão Grande presença do Eric Para variar, né? Mostra a ser realmente um goleiro De grande potencial Ele saiu para fechar o ângulo Essa vez, como eu digo, ela bateu nele e foi para fora Mas que vale é a defesa Mário Júnior Esse é o Rafinha Adiantou a bola no pivô O Fabão voltou para o Rafinha Mário Júnior Goleiro linha No fundo Bola metida para a área Marquinhos de cabeça Bola para fora Chega no Mário Mário entregando para o Marino Marino soltando para o Rafinha Rafinha no pivô Fabão não domina Perdeu a bola E dali A bola foi metida para o gol Mas subiu Foi pela linha de fundo 5 e 37 Para o encerramento do jogo E o Palmeiras Está na frente 3 a 0 Olha a bola movimentada Atenção Neto Pega no Deivão E a bola vai para a linha lateral Daqui a pouco tem o último jogo da programação Daqui a pouco tem o último jogo nesta sexta-feira Vai entrando ali pelo meio Deivão O corte foi feito pelo Biro A bola voltou para o Rafinha Entregando para o seu goleiro Kunze Kunze desceu Meteu a bola para o Deivão Deivão tem dupla marcação Tentou sair de um Adiantou Arremesso de retorno para o marqueiro Eric Daqui a pouco tem o último jogo da programação desta sexta Cachorões E o Rancho Páquer Todos os jogos de hoje Da chave B Amanhã Teremos todos os jogos Pela chave A Palmeiras com uma bola Marquinhos trabalhando Marcado pelo Fabão Entregou a bola para o Gui Gui lá pelo lado esquerdo Tentou com o Biro Lateral para a equipe do Palmeiras Torcida do Cachorões Endoidou né Sem o time estar jogando Está fazendo mais festa De quando ele está na quadra Eu não sei Não sei se eles já estão Prevendo alguma coisa positiva para hoje Mas Eu não vi ela assim agitada desse jeito No campeonato inteiro Tempo solicitado Pelo Checha Vamos ver qual é a tática do Checha E vamos ouvir a torcida do Cachorões Está fazendo o maior barulho também Agora parou Vamos ouvir o Checha Pela paciência Quatro minutos é muito jogo É muito jogo Outra coisa Nós temos duas faltas para fazer Tu perdeu ali no meio meu amigo Ele não pode dar sequência na jogada Ele não pode dar sequência na jogada Tá Outra coisa Como se ver estarem Sou cachorro É É É É É É É É É A galera do Cachorões endoidando Sem o time jogar né Como diz o Pilo Torcendo mais do que nos jogos anteriores Até pela responsabilidade né Pilo O Cachorões é em dois jogos um ponto Tem que buscar resultado positivo Senão complica Faltando quatro e vinte e oito para vencer o Ramento no jogo O Atlético com o goleiro Linha Mário Júnior Mete a bola pela linha de fundo Vai sair para o jogo o goleiro Eric Marino chegou dominando o peito mas Saiu com a bola Detalhe Vamos ao detalhe Vamos ao detalhe Ô Roberto Você está sabendo que o Nilson Scheinman ficou papai hoje? Não Estou sabendo É Pois é Sem a esposa dele grávida ele ficou papai Vocês que acompanharam e viram a manchete no jornal do Madivale A menina que foi largada na porta de uma casa E essa menina chamada da vitória Foi adotada pelo Nilson Scheinman e a esposa Eu quero cumprimentar o Nilson Scheinman e a sua esposa E estamos muito felizes por ele Ele está aqui vibrante Daqui a pouco ele vai para o hospital Que ela não está Ela estava na incubadora ainda E claro vai curtir a sua filinha Parabéns ao Nilson Parabéns para a Luciana Agora já tem o Neném na casa Vai ficar mais legal ainda Já o belo lar do Nilson e da Luciana Que atitude bacana né Muito legal Olha a bola movimentada ali pelo Rafinha Dentro da metade da quadra soltando a bola pelo lado esquerdo Goleiro Linha Mário Júnior Domina Fabão Deivão Defesa do Eric E o Deivão na sequência Tocou na bola que foi pela linha Lateral Marquinhos Uma bola metida na tentativa do Neto Que corria lá pelo pivô Na bola alçada Pelo André Mas não alcançou O seu companheiro Três minutos Cinco segundos para o encerramento do segundo jogo da programação Primeiro jogo desta noite que foi o nono jogo do atual torneio de verão Terminou empatado a PF de Pomerode e uma rala futsal 1 a 1 O Graxa marcou para a equipe de Pomerode e o Maicon fez o gol do uma rala Aqui está 3 a 0 para a equipe do Palmeiras Pela ordem Marquinhos Neto e novamente Marquinhos 3 a 0 Palmeiras Não consegue se ajeitar em quadra Para diminuir o placar que lhe adverso a equipe Comandada pelo Xecha a equipe de Benedito Novo E o Xecha também não tomou uma providência de mudar a equipe Roberto, quando não dá certo com o grupo você tem que arriscar Você não pode pecar por omissão Ele manteve demais esse grupo na quadra mesmo não dando certo Mário Júnior, perna esquerda, garra Eric Já soltou a bola rápida Olha a bola dominada aqui pelo André Tentou no outro lado para o Neto A bola foi pela linha de lado 2 e 18 Para ser concluído o tempo de jogo 3 a 0 para o Palmeiras Jornal do Médio Vale há 23 anos informando bem a comunidade Na próxima terça-feira mais uma edição Nas bancas, para os assinantes, no mercado enfim Hoje, mais uma edição circulando Grupo FPL Blumenau Nord Shopping Vank Eletro Domésticos Bússola do Vale, Guia de Produtos e Serviços Rápidos Indamac, Máquinas, Ferramentas e Imobiliária Mapa Do Caça, material escolar completa para você Grupo Unia Selvi Farmácia Jader aqui